Fala, Techker! Hoje eu vou começar uma série de vídeos para comparar um Chromebook com um tablet Android, mais precisamente com um Samsung Galaxy Tab S6 Lite. E daqui do lado do Chromebook é um Acer com tela touchscreen. Mas lembrando, eu quero fazer um conteúdo voltado no sistema operacional e também na ideia do equipamento. Então, qual é a ideia do Chromebook e também qual é a ideia de um tablet. E eu quero, com este conteúdo, ajudar você a escolher o melhor dispositivo para que você possa usar para estudar e trabalhar. Hoje eu vou focar mais na questão de estudos, então eu quero falar cinco pontos que eu acho importante quando você tem um Chromebook, que você precisa saber quando você tem um Chromebook, quais são estes pontos. E também cinco pontos importantes sobre ter um tablet. Sempre com foco na pessoa que vai usar isso aqui profissionalmente ou como uma ferramenta de estudos, que eu acho que é o mais importante. Então, continua comigo e vamos conversar um pouquinho sobre tablets e Chromebooks. E quais são as vantagens e desvantagens em cada um deles. Vamos começar pelos tablets. Eu já tive várias marcas de tablets. Eu já tive aqueles chineses que não tinham marca, que a tela era resistível, você tinha que ficar batendo quase que para ele funcionar. Nem era de vidro a tela, era de plástico para você ter ideia. Eu já tive muitos tablets da Acer, inclusive eu tenho um aí que eu uso como teleprompter. Se você me acompanha no Instagram, eu já postei foto dele lá, dessa gambiarra que eu fiz, para ter um teleprompter aqui, que eu quase não uso para falar a verdade, mas está ali pelo menos. E já tive até tablet da Motorola, o X1, que era o X1, que era o 1 e o 2. Eu tive o 1 e o 2, porque eu gostava daquele tablet da Motorola, eu achava ele super legal. E agora eu estou migrando de vez para os dispositivos da Samsung. Porque no Brasil, se você quer um tablet que funciona, se você quer um tablet realmente bom, e que esteja no Brasil, e que tenha suporte e garantia no Brasil, é a Samsung e não tem como fugir. Tanto a Acer, que tinha tantos tablets antigamente, hoje não tem mais. Inclusive esse Acer aí, que eu uso como teleprompter, ele está na versão 7 do Android, não atualiza mais. Então, só serve mesmo para esse tipo de coisa. Uma das vantagens de você ter um tablet, seja para estudar ou para trabalhar, é a mobilidade e o peso dele, e também o tamanho. Para você carregar um tablet, para você levar ele de um lugar ao outro, da sua casa para a escola, para a faculdade, é muito fácil, você coloca ali na bolsa e leva. Pode ser até uma bolsa, para as mulheres, pode ser uma bolsa ali, ou uma mochila, enfim. É muito tranquilo, você coloca ali e leva. Uma outra vantagem muito interessante nos tablets, são os e-books, ou as versões digitais dos livros da sua escola, da sua faculdade, do seu colégio. Porque na maioria das vezes, você encontra a versão digital do livro, por um preço muito menor. E a tela do tablet tem vários recursos que você pode configurar para ter uma leitura melhor. Então, aí já é um ponto bem interessante, você tem também como ler e-books, como ler livros e até quadrinhos na tela do tablet. Então, essa parte de e-books, sensacional, não tem como negar o tablet, é sensacional para isso. Lógico que se você tiver um Kindle, você também pode ter os seus e-books, mas daí o Kindle não chega nem na metade dos recursos que você encontra num Galaxy S6 Lite, como esse aqui. Uma outra vantagem bem interessante do tablet, e no caso do S6 Lite em específico, e também do S7, é que ele tem o modo DeX. Assim, você pode ter um desktop dentro da sua bolsa, porque o modo DeX da Samsung transforma o Android num desktop muito parecido com o Linux e também com o Windows. Então, isso é uma vantagem, mas é dos equipamentos, dos dispositivos da Samsung, mas que também faz parte aí, como eu falei, a Samsung domina o mercado brasileiro. Então, é também sim um dos recursos, uma das funcionalidades que é uma vantagem aqui no tablet. Outra coisa são as anotações. Tablets, não só esse, como outros, podem ser utilizados com as canetinhas. Mas, nesse caso, o S6 Lite já vem com a canetinha dele, acho que não vai pegar o foco aí, mas ele já vem com uma canetinha, e olha só, com essa canetinha, você consegue fazer anotações rápidas na tela. Então, o professor está lá falando, está lá dando a aula, você vai, opa, olha, esse ponto é importante, pá. Ou, se você tiver um e-book ou um PDF aqui, que faz parte do conteúdo da aula, você vai lá e anota em cima do texto o que você acabou de aprender, alguma anotação importante para a prova, enfim. Aqui é muito mais fácil do que você usar um teclado. Isso, claro, vai de pessoa para pessoa. Como eu sou um cara que gosta de participar das reuniões, ou até alguma coisa que eu estou fazendo, ou dando aula, não sei o quê, eu sempre gosto de anotar. Às vezes, eu estou aqui conversando nas reuniões, nas videoconferências, eu estou com um caderno desenhando, ou anotando alguma coisa, que depois vai me ajudar lá na frente a lembrar de tudo que foi definido. Então, eu gosto, sim, de usar uma caneta, e você no tablet tem essa facilidade. Outras pessoas gostam do teclado, então aí é um gosto meio pessoal. Mas, se é uma coisa rápida, a canetinha ali do tablet vai te ajudar. E, por último, olha só, eu deixei aqui, né, nos tópicos que eu queria falar, sobre a câmera. Então, é o seguinte, na faculdade, principalmente, você tem que xerocar, tem que tirar xerocos de um monte de coisa, de livro, pegar livro com um amigo, ou pegar livro lá na biblioteca. Enfim, você tem que xerocar tudo isso para ter. Aqui não, você vai lá e tira foto da página que você quer, e ali você vai ter uma imagem, e uma definição muito boa, onde você vai poder ler, não vai precisar gastar papel, a natureza vai ajudar, vai agradecer, na verdade. Você vai ajudar a natureza, e ela vai te agradecer. E também, você, com a canetinha, você vai poder fazer anotações em cima da imagem que você tirou foto ali, do livro, da página do livro, ou do livro todo. Aí depende também do que você quer fazer. Então, é uma vantagem ter a câmera e ela ser fácil, assim, de você levar para lá e para cá. Lógico que você também pode fazer isso com o seu smartphone, mas já que você está com tablet, já está com equipamento para estudar, você também pode utilizar ele para isso. E chegou a hora do Chromebook, o laptop com sistema operacional do Google. Olha só, eu falei igual um vendedor de carro. Mas é o seguinte, eu separei aqui também cinco tópicos que eu acho importante comentar, e vamos começar pelo mesmo que eu falei lá no tablet, que é o peso. Se você comparar o Chromebook com outros laptops, com Windows ou com Linux, você vai ver que ele é muito mais leve. Então, se você vai comparar o Chromebook com o notebook, ele leva vantagem por ser mais leve. Porém, se você for comparar ele com o tablet, aí, meu amigo, o tablet ganha de lavada, porque ele é muito mais leve, muito mais portátil. Então, a questão do peso também é pessoal, mas se você está saindo de um notebook Windows ou Linux e pegar um Chromebook, você vai ver que ele é menor e mais leve. Então, beleza, aí é um ponto positivo, se comparado a outros equipamentos que sejam da mesma categoria, ou seja, que sejam laptops e notebooks, mas se você comparar com o tablet, aí, meu, não tem como, o tablet vai ganhar, porque é muito mais leve. E aproveitando esse gancho, vamos para o tamanho. O Chromebook é legal também, porque eles, né, a maioria dos Chromebooks que tem no mercado, e principalmente no Brasil, são pequenos, são portáteis. É para você levar para a escola, ou para a faculdade, ou colégio, realmente. Ele foi pensado nisso, ele foi pensado para o estudante. Então, ele é menor que um notebook comum, aí, com laptop comum, com Windows e Linux, e por isso, é uma vantagem também o tamanho dele. Mais uma vez, se você comparar ele com notebook, aí, sei lá, da CCE, de 15 polegadas, 14 polegadas, ele é pequeno, ele é portátil. Agora, se você comparar com tablet, ele perde. Então, por isso, que também é um gosto pessoal o tamanho, mas é legal que você compare esse equipamento com outro que faça parte, pelo menos, ali, da categoria dele, que são os laptops e notebooks. Por isso, o Chromebook, se você é um estudante, eu recomendo, porque ele é pequeno, mas se você quer algo menor ainda, quer algo mais leve, aí, meu, vai de tablet, porque não tem nem como competir. E aqui, eu chego numa vantagem que ninguém pode negar. Todo Chromebook, e esse também, tem teclado, já acoplado a ele. Isso faz toda a diferença, principalmente, para os carinhas velhos como eu, que adoram teclado. Eu falei lá da canetinha, mas a canetinha, eu gosto de anotar. Agora, escrever textos longos na caneta, ou escrever, digitar textos longos no teclado virtual de um tablet, meu, ou do smartphone, não tem jeito. No máximo, WhatsApp, no máximo, Telegram. Agora, se eu estou estudando, se eu estou aprendendo algo, eu gosto de usar um teclado, né? E esse físico aqui ajuda demais. Você pode colocar um teclado aqui? Pode. Só que daí, é mais um peso, mais uma coisa que você tem que levar na sua mochila, na sua bolsa. Sendo que no Chromebook, já está tudo nele. Então, o teclado de um Chromebook é uma vantagem bem interessante, e aí, nesse aspecto, ele ganha, sim, do tablet. Quer mais uma vantagem do Chromebook? Ele roda Linux, meu amigo e minha amiga Taker. Então, você pode instalar nele, os aplicativos Android, que você pode rodar aqui. Você pode instalar aplicativos web, lá da lojinha do Chrome, né? No navegador Chrome. E também pode instalar aplicações e softwares mais avançados, Linux, aqui neste equipamento. Então, ele tem a vantagem de rodar aplicativos Android, mas também a vantagem de rodar aplicativos e softwares mais complexos, Linux. Lógico que você não vai conseguir rodar nada muito pesado, porque o Chromebook não foi pensado nisso. Mas ali, um GIMP, ou um Telegram versão Linux, ou algum outro tipo de aplicação Linux, você consegue, sim, instalar e rodar aqui. Inclusive, para você, ou para a galerinha programadora, estudantes de programação e desenvolvimento de software, você consegue instalar um ambiente completo de desenvolvimento, um LAMP, aqui no Chromebook. Então, você vai ter lá o Linux, vai ter o Apache, vai ter o PHP, vai ter o MySQL, ou algum outro gerenciador de banco de dados que você queira, e vai ter tudo ali, num ambiente só, rodando aqui. No tablet, você também consegue? Consegue. Mas aqui, é muito mais fácil. E meu último tópico, é o tamanho da tela. Isso pode ser uma vantagem, como pode ser uma desvantagem, depende aí do seu ponto de vista. Se você gosta de uma tela maior, os Chromebooks, com certeza, né, eles possuem uma tela maior. Lógico, eu não estou comparando com aquele S7 Plus, ou com o iPad Pro, Super Pro, sei lá, que tem tela de 12 polegadas, ali já é um monstrinho. Eu estou comparando ele com a tela de um S6 Lite, ou então, com a tela de um S7, normal, não o Plus. Ou também do Tab A, A7 2020. Então, a tela do Chromebook, não só essa aqui da Acer Touchscreen, mas com outras, a maioria dos mercados, né, que está no mercado brasileiro, são realmente maiores do que a do tablet. Mas, tem um ponto, a qualidade desta tela é bem inferior a esta aqui. Aqui a gente tem um AMOLED, que o preto é mais preto, o branco é mais branco. Então, a tela é uma vantagem, porque ela é um pouquinho maior, mas também é uma desvantagem, porque a qualidade dela é inferior, se comparada ao do tablet, principalmente de um S6 Lite. E você, meu amigo e minha amiga Taker, prefere um tablet ou um Chromebook para estudar? Deixa aí nos comentários, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia sobre isso. E deixa também nos comentários temas e assuntos que você gostaria de ver eu gravando, fazendo, produzindo conteúdo, comparando este equipamento aqui, este querido tablet, seja o S6 Lite, seja o Tab A7, ou então o S7, que está para chegar, e também o Chromebook, porque daí eu posso colocar um do lado do outro para rodar os mesmos aplicativos Android ao mesmo tempo, ver qual abre primeiro, qual tem uma qualidade melhor. Então, vai deixando aí nos comentários todo tipo de conteúdo que você gostaria de ver. Assim, eu te ajudo na escolha na hora que for comprar ou investir num Chromebook ou então num tablet. Combinado? Então é isso aí, Takers. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Foco no Siloto! Foco no Siloto! Olha o foco aí, gente! Fotinho! Carrinho! Caminhãozinho! Bularzinho tocando também! Foco no Siloto! Foco no Siloto! Foco no Siloto! Foco no Siloto! Foco no Siloto!